Bom galera, começamos mais um vídeo aqui no canal, só que desta vez eu vou estar fazendo um vídeo muito especial, então espero que vocês assistam do começo ao fim, sem pular partes, porque é o seguinte, hoje eu estou aqui para buscar skins para o nosso sorteio do K-Drop. Para quem não conhece, o K-Drop é um dos melhores sites recomendados para você abrir caixas, ganhar skins, etc. Para quem não sabe, o nosso último sorteio foi realizado com sucesso, dois inscritos ganharam duas facas do K-Drop por estar utilizando o cupom promocional DNXCSGO. Só que desta vez, eles liberaram uma margem melhor, porque vocês foram lá, apoiaram, etc., confiou no trabalho do DN, e desta vez não vai ser diferente, desta vez a gente vai selecionar mais algumas facas para vocês, certo? Então hoje eu decidi basicamente gastar todos os meus saldos em caixas de faca. Se der lucro, deu. Se não der, não deu. Mas eu vou selecionar algumas skins para sortear para vocês, que vai ser skins totalmente épica, tá bom? Então se você quiser acompanhar este vídeo do começo ao fim, já do início, e vai participar do sorteio, deixe o gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal, tá bom, rapaziada? Se você não estiver inscrito, porque vai ser um mega sorteio e vai ser muito top, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Vamos lá. Ó, uma, duas. Tem duas caixas aqui. A Knaifes e a New Knaifes. Eu não sei se eu abro só Knaifes, não sei. É 10 dólares de diferença, mas 10 dólares pode fazer uma grande diferença aí nas aberturas. Eu vou abrir essa de 10, 160 mesmo então, né? Porque tem várias facas. Não, mentira, eu vou abrir a outra, mano. Eu vou abrir a outra, porque eu sinto mais confiança na outra do que nessa, mano. Sendo bem sincero. Porque a Knaifes foi uma das primeiras facas de caixa a ser lançada aqui no Kdrop. De bom início, a gente, mano, estamos com quase 4 mil dólares. A gente vai ver quanto que a gente vai sair dessa brincadeira aqui. E vamos lá, mano. Vamos começar a primeira abertura de caixa dessa de faca. Espero que venha bem, certo? Tá ok, tudo certinho. Ó, a primeira foi ruim, mas não podemos desanimar. A primeira foi a Safari Mesh, rapaziada. Mas a gente tem um upgrade, tem tudo, então dá pra gente mais ou menos fazer... Ai, mais uma na faixa. Na faixa, Knaifes. Beleza, 95, rapaziada. Perdemos um pouquinho de saldo, mas o interessante desse site que é o seguinte. Porque se a gente pegar uma skin legal... Nossa, 3 navagens, mano. Aí você não tá gostando de mim, site. Aí você não tá gostando de mim. Mais uma. Vamos ver se vai vir mais uma navagem. Não é possível, rapaziada. 3... Nossa, mais uma navagem. Não tá dando, rapaziada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estratégia aqui, ó. E eu recomendo vocês fazerem, caso vocês só abrem. Abrir duas de uma vez. Porque não é possível que vai vir duas navagens, né, mano? Não é possível que a gente vai estar tão zicado. Nossa, veio duas Shadow. Aí também... Beleza. Tá? Não. Não, não tá beleza não, rapaziada. A gente gasta 300, veio só 200. Vamos abrir 5 de uma vez, então, rapaziada. Pra gente bugar o sistema do Keydrop, 750 dólares. E lembrando, caso você for abrir 750 dólares em caixas aqui, você basicamente... Boa. Boa. Duas facas épicas. Beleza. 1.700 dólares, rapaziada. Beleza, mano. Aqui a gente já fez a nossa brincadeira, tá bom? 2 mil e pouquinho de saldo. Mano, a gente tá muito louro com o que eu tô falando, rapaziada. Quando você abre mais caixas, na realidade, isso é muito aleatório. Essa é a realidade. Mas quando você abre mais caixa, mais chance de dropar itens legais você tem, certo? Então, vamos lá. Vamos abrir mais uma. E aí, rapaziada, a gente depois vai selecionar qual skin que a gente vai fazer de sorteio. Mano, tá vindo muito navagem se a gente abrir uma só, rapaziada, certo? Mas depois a gente pode fazer o upgrade nelas e tentar o itens um pouco melhores. Mas o que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar fazer uma batalha de caixa pra ver se a gente consegue profitar ou não com essas skins, tá bom? Será que a gente consegue? Pra quem não sabe como é que funciona a batalha de caixa, é o seguinte. Você seleciona a caixa que você quer, tá bom? Aqui, Knife. Deixa eu colocar aqui, Knife. Aqui, ó. Aqui, Knife. Tem essas duas caixas aqui. Eu vou colocar, mano, ó. Três dessa caixa aqui. 450 dólares. Eu vou jogar no modo Underdog e vou chamar um bot, tá bom, rapaziada? Porque o modo Underdog é o seguinte. Os bots sempre costumam pagar mais do que o normal. Então, quando você joga no modo Underdog, quem ganhar menos saldo vai ganhar a batalha. Então, ó. Vamos pra começar. A gente começou ganhando por 2 dólares, né? A gente ganhou duas facas horrorosas. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos acreditar. Beleza. Por enquanto tá no ela, ela. Certo? Vamos lá, mais uma. Espero que o bot ganhe uma faca legal agora. Hum, elas por elas. Agora vai ser aleatório. Vamos ver o que vai dar, rapaziada, essa brincadeira. Vamos, vamos, vamos. Boa! Ganhamos, rapaziada. Tá valendo, rapaziada. Tá valendo. 577 dólares. A gente gastou 450. Então, a gente tá no lucro. A gente pegou uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco facas, mano. Que maluquice, velho. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez, eu pedi ao K-Drop Skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de 1.500 reais. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Vamos lá, rapaziada. Vou criar mais uma batalha, certo? A gente tá com quase 3 mil dólares, que é o que a gente começou, certo? A gente tá jogando bem. A gente tá jogando filé, filé. Agora eu vou puxar essa New Knives aqui, rapaziada. A gente tem... Vamos abrir cinco, velho. Cinco dessas que é 800 dólares. Só que a gente agora vai no modo clássico. Como que funciona o modo clássico? Simplesmente é o seguinte. Agora quem ganhar mais, saldo. Então vamos arriscar que a gente vai pegar itens bons. E vamos ganhar essa batalha aí, tá bom, rapaziada? Boa. Ai. Não sei se foi tão bom. O bot ganhou mais. Beleza. Calma. Vamos tranquilo. Por enquanto a gente... Beleza. Ó, ganhamos uma skin, eu acho que um pouco melhor. Não. O bot ganhou uma skin melhor. Meu Deus do céu, velho. Vai. Uma navaja. O bot ganhou uma skin melhor novamente. Mano, a gente tá 100 dólares mais ou menos no preju. Se a gente pegar um item muito bom, meu Deus, tomamos pra dentro, rapaziada. O ruim da batalha é isso, velho. O ruim da... Perdemos, mano. Aqui perdemos. Só se a gente pegasse um item muito melhor. O lado bom da batalha, se a gente tivesse jogado o Underdog, a gente tinha faturado 1.745 dólares, mano. Como é 900 dólares, eu não recomendo que vocês façam isso, mas eu vou fazer mais uma batalha, rapaziada. Eu vou acreditar que a gente tem a possibilidade de ganhar essa batalha. E se a gente ganhar, a gente vai estar no lucro, creio eu, certo? Beleza. Conseguimos começar mais ou menos bem. Estamos ganhando, tá bom? Vamos lá pra próxima abertura. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Mais uma faca, mais do mesmo valor. Certo. Ok. Vamos continuar nessa brincadeira. Espero que eu ganhe um item bom. Beleza. Acho que a minha paga mais. Paga mais, ok. Estamos ganhando, não, mas não podemos comemorar, porque ainda tem muito jogo pela frente. Duas facas iguais. Beleza. Ok. Por enquanto a gente está bem, mas 100 dólares só na vantagem. Beleza, rapaziada. Aqui nós levou. Aqui nós levou. Suave. Suave. 1.344 dólares de lucro. Não está ruim, mano. Não está ruim. A gente começou com 3.900. A gente está com 4.300 e pouco e ainda tem mais 100 dólares na cartola aqui. Então, quer dizer que a gente não está ruim, mano. Não está ruim. A gente pode, basicamente, rapaziada, selecionar as skins que a gente pegou de faca, certo? Ou a gente pode, simplesmente, né, fazer um melhorador, mano. Deixa eu ver. Aqui não vai nada mais... Nada vai me dar engate, não, mano. Deixa eu ver aqui. Vou pesquisar certinho o que eu vou fazer. Bom, galera. É o seguinte. Na minha base aqui, que eu acho que vai dar para fazer para vocês, eu estou pensando o seguinte. Estou tentando pegar duas baionetas legais aqui, que vão ser de um de vocês aí. Então, o que eu pensei? Eu gosto muito de baioneta. Essa é a realidade. Então, eu pegaria essa Boreal Forest e essa Boreal DT Pet, que daria uns 400 e pouquinho só essas duas, mano. É muito top. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, galera, e vou tentar fazer o upgrade nela com uma das nossas skins, que é essa daqui, ó. Essa Minimoware Ussur aqui, ó. Ela tem 54% de chance de dar bom. Mas, a gente tem 100 dólares aqui, que não precisa nem usar 100 dólares. Dá para usar 72 só. E ter 80% de chance de garantir o nosso profit. Então, eu acho que eu vou fazer isso, tá, galera? Então, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Ok. Essa aqui não tem erro. Já está no pente, certo? Agora, a gente vai pegar a nossa outra baioneta, tá bom, rapaziada? Vamos ver a nossa outra baioneta, que é... Nós já pegamos a Boreal Forest. Agora, a gente vai pegar a Forest DT Pet, tá bom? A mesma skin. Vamos ver o mesmo... O saldo que sobrou. 64% de chance. Seja o que Deus quiser, rapaziada. Vamos lá. Parou, 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 parou. Beleza, rapaziada. O dano está na conta, certo? Duas faquinhas para vocês. Bom, rapaziada. Ó, o que eu vou fazer para vocês? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete facas. Incluindo nela, são duas baionetas de mais de R$1.500. Essas outras faquinhas aqui estão variando em mais ou menos R$500, mano. Meu Deus do céu, que sorteio é esse que nós vamos fazer, rapaziada? Eu vou até criar aqui agora. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Sorteio os K-Drop. Eu vou criar dentro do K-Drop, tá, rapaziada? Inscreva-se. Então, para você participar, vai ser a coisa mais certinha possível. Criar um sorteio, certo? Vamos lá. Eu vou colocar isso aqui, ó. Uma, duas. Eu vou colocar uma, duas. Peraí. Foram adicionadas ao máximo. Eu posso sortear só três? Não, não é possível. Não, sério? Aí, não. Isso eu não sabia, mano. Isso eu não sabia. Eu queria sortear mais, velho. Não consigo sortear mais, não, velho. Que mentira, mano. Não pode sortear mais skins, não, velho. Ah, mano. Então, a gente tem que pegar... Eu achei... Bom, galera. Equívoco aqui, certo? Não, então vai ter que ser essas duas faquinhas, rapaziada. Vai ter que ser essas duas faquinhas. Eu vou sortear essas duas faquinhas aqui, certo? Pronto. Parabéns. Bom, rapaziada, basicamente, ó, a gente criou o sorteio aqui, certo? E vai ser de duas baionetas. Eu queria sortear mais cinco facas, mas a gente não tá conseguindo criar aqui. Mas a gente vai programar, tá bom? As outros próximos sorteios aqui do canal. Mano, em 30 dias, mais ou menos, vão ser sorteadas essa faca. Então, não perde tempo, não. O link já tá aqui na descrição abaixo pra você participar. Você vai clicar. E você vai precisar, galera, depositar o mínimo de dois dólares. E aí, por si só, você deposita mais se você quiser, certo? Então, basicamente, é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês participam desse sorteio. O link tá aqui na descrição. Eu vou finalizando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e até a próxima.